Vai, 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 vai. Vem. Blackstore.com, a loja pioneira na compra e venda de skins. Tá afim de comprar alguma skin e não sabe onde conseguir? A Blackstore está aí com o melhor preço do mercado e 100% de confiança garantida. Tem diversas skins como armas, facas, luvas e muito mais. Usando o cupom ALEARTS1 você ganhará um desconto exclusivo aqui do canal. Não perca tempo, entre em contato com eles, primeiro link na descrição e apoie o canal. Tem B, tem B. Me pôr, me paga. Blink, go smoke. Me pôr, velho. Why? Eu realmente pôr. Boa. Caralho. Ah, é contra um clan. Beleza? Tamo de junto. Tu mora pro combo. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Boa. Errado. Valeu, valeu. Valeu, valeu. É, eu botei, botei. M4, essa eu botei. Agora vai todo mundo jogar com essa arma. Nossa! É, campanagem, campanagem. Passou já. Passou pela batalha também. Vai, 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 vai. Tem? Tem. Uuuh, essa porra. Ah, que isso aí é que eu vou pegar na rosa. Vida, vida, vida. Legal. Deploying flashlight. Grenade out. Smoke. Então, carro. Mecou pro meio. Consegue uma lotalva carro? Consegue escutar se queimar. Que isso? Tu tá com uma lotalva, pô. Ó, tem a Alp lá. Não é possível que ele tava ali. Não é possível. Tá com ela. É. Tem dois aí! Ó, recuaram Ou tá no carro Corre lá, corre lá Linda, pô, isso aí, time Isso aí, quer outra? Toma, pô Sim, sim Impossível ganhar isso 90, vai Quero fazer eco na próxima Nossa Tem flash? Tá queimando Tá vendo Tá vendo Tá vendo Ai, quase matei MF, MF Boa Boa Campanara, campanara Caralho, mano Eu tirei 89 deles Tirei 14 Que isso, velho Que isso, velho Espetinho Vai, vai, vai Ah, mano, você tem que ir Vai 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 Não entra, mano 2, 3, 2, 3, 2 Cadá a smoke que você tem que fazer Olha o cachalho Olha o cachalho Marota, marota Cruz Boa É porque vai defusar, mano Ele tem kit Aqui, ó Roba, não Não Na boca Vou smocar a caixão, hein Que esperto Molotov, molotov Molotov, molotov Dentro de bomba Ajuda Vai Pode plantar Só na cabeça Nossa, o cara ficou com a mão na cara, mano. O que é isso, mano? O que é isso, mano? Dá ali para o meio? Vai, vai, vai. Tá desesperado, mano. Ah, vocês me beitam, porra. Finge que... Tem dois A ainda, eu acho. Mais um. Acabou. É isso, galera. Se você curtiu o vídeo, deixa o like. Não se esquece de se inscrever no canal secundário aí, que tá saindo gameplay lá quase todo dia, mano. Se vocês deixarem o like lá, se inscreverem lá, eu vou começar a soltar gameplay todo dia por ter investido pesado neste canal e no canal secundário. Tamo Deus junto, guys. Bora com você, cara. Tchau. 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 Tchau.